Toda a gente sabe o amor incondicional que eu tenho ao suporte de Lisboa e Benfica. Desde pequenino, o meu sonho de criança era um dia poder ser jogador do suporte de Lisboa e Benfica e nem nos meus melhores sonhos alguma vez eu pensei que pudesse acontecer isso. E de facto, aconteceu. Aconteceu e inesperadamente fui jogar para a formação do Benfica e de um momento para o outro estava a treinar com os meus ídolos de infância, os meus ídolos de criança. Por exemplo, um Xalana, um Carlos Manuel, um Pietra, um Xeu, um Zé Luís, entre muitos outros jogadores, eu nunca pensei tão pouco em poder treinar e jogar ao lado deles quando eu era criança e habituei-me a olhar para eles como as minhas referências. Consegui concretizar um sonho, chegar à equipa principal do suporte de Lisboa e Benfica conseguir realizar jogos, vestir a camisola do Benfica, vestir o manto sagrado é qualquer coisa inexplicável. É um sentimento e uma paixão brutal ser jogador do suporte do Benfica e eu poder ter concretizado o meu sonho, poder ter jogado na equipa principal do Benfica e tive momentos marcantes com a camisola do Benfica e a representar o Benfica e com a oportunidade de poder jogar. Por exemplo, um dos meus primeiros jogos foi para o Campeonato Nacional em Guimarães, ganhámos 3-1. O guarda-redes do Vitória tem uma saída infeliz. Paneira tenta o chapéu, César Brito ajuda, fazendo o golo. Golo inaugural do encontro, a festa de César Brito. Nos 22 minutos o Benfica contra-ataque. A boa combinação dos dianteiros da luz resultou num magistral golo de Kulkov. O número 9 do Benfica executou perfeitamente a combinação força-direção e proporcionou que a festa se pintasse de vermelho e branco no estádio do Vitória de Guimarães. Isaías põe ponto final na história do jogo. Segundo o remato do Benfica, depois do intervalo, 3-0 para os da luz. Golo de Isaías. Aí está. A festa do Brasileiro. Um outro jogo que eu realizei para a Liga dos Campeões foi contra o Amorum no estádio da luz, em que vencemos por 4-0. Nesta incidência de João Pires, a bola vai ser colocada por Schwarz em Isaías, que tem um bom pormenor técnico e depois uma excelente execução no contrapé, que dá o primeiro golo do Benfica. Em dia aos 25 e meia, surgiria o segundo golo da equipa do Benfica. Um excelente chapéu de César Brito viu a posição adiantada do guarda-leto do Amorum e concretizou um belo chapéu, 2-0 para o Benfica. César Brito, pleno de oportunidade, a marcar o segundo golo da equipa. Dois minutos depois, seria a vez de Juran, na sequência deste pontapé de canto, marcar o terceiro golo do Benfica. Uma jogada de existência de ataque do Benfica e Juran a concluir, 3-0. De novo, Isaías, mais uma vez na jogada, aqui na marcação do pontapé de canto. E seria aos 30 minutos e meio, ainda na sequência de outro pontapé de canto, marcado por Isaías, marcou todos os pontapés de canto do lado esquerdo do ataque do Benfica, enquanto Schwarz o marcaba do lado direito, que o Paulo Madeira entrou muito bem e marcou o quarto golo da equipa da Luz. Outro jogo para a Taça de Portugal em Alverca, ganhámos 2-0. Aos 18 minutos, Magnussen, na cobrança de um livre, com algumas responsabilidades para o guarda-rede Jerónimo, fez o primeiro golo do Benfica. E a dois minutos do fim, conseguiu o golo da tranquilidade. Aliás, um tento de belo efeito de novo, da autoria de Mads Magnussen. E houve um jogo para a Supertaça no Estádio da Luz, quanto ao Futebol Clube do Porto, que eu também joguei. E o sentimento, o impacto, a paixão, as emoções, são inexplicáveis, são indescritíveis. O Benfica começou melhor o jogo que o seu adversário, logo aos dois minutos, e o grande desperdiça o que poderia ter sido o primeiro golo da partida. Mas o Soviético, ao serviço dos encarnados, conseguiria mesmo, 14 minutos depois, fazer um 1-0 neste remato de longe, a que Vítor Bahia não se conseguiu opor. O Benfica justificava plenamente a vantagem. Um lance em que os jogadores do Futebol Clube do Porto reclamaram fora de jogo a William, mas o defesa do Benfica estava em posição regular, antes de, isolado frente a Vítor Bahia, rematar para o fundo das redes. Estava feito o 2-1 final. Tudo aquilo que eu senti, e que sinto ainda hoje, porque não está ao alcance de qualquer jogador poder chegar à equipa principal do Benfica, não está ao alcance de qualquer jogador poder vestir o manto sagrado, e eu fico extremamente orgulhoso por ter conseguido vestir a camisola do Benfica, que era um sonho de criança.